Eu não sei quantas pessoas chegaram aqui pedindo a Deus, Senhor, eu tô precisando de algo novo. E o Senhor diz, eu vou derramar algo tão tremendo hoje sobre a tua vida. Há um orvalho de Deus pra te consolar, uma chuva do céu pra te regar. Momentos como esse são preparados para ativar você, para você viver tudo o que Deus chamou você pra viver. Seja o que Deus chamou você pra ser. Na instrumentalidade que Deus lhe deu. Deus vai levantar mulheres. Eita Deus, com Deus não se brinca, nega. É sim. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar hoje sobre temor. É sim. Sobre o temor de Deus, né? A palavra de Deus, ela é muito pura, muito sincera e diz que ter temor a Deus é respeitar o poder e a santidade de Deus. Quem teme a Deus quer agradá-lo. O temor de Deus nos ajuda a viver de maneira correta, escolhendo fazer o que é certo. Temer a Deus é uma atitude mais do que sábia. A pessoa que não teme a Deus não se preocupa em fazer o bem. Mas Deus castiga o pecado. Quem teme a Deus evita o castigo, mas Deus também perdoa quem se arrepende e se volta para Ele. Por isso Ele merece ainda mais respeito pelo seu amor, pela sua santidade, pela sua bondade. Veja o que está escrito no livro de Salmos, Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É verdade. Todos que cumprem os seus preceitos relevam bom senso. Revela o bom senso. Revela o bom senso. Aleluia. E Ele será louvado para sempre. É verdade. E outras palavras, será considerado para sempre. Veja Provérbios 15 e 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com a inquietação. É verdade. Aleluia. Tem muitas pessoas que possuem muitas coisas e não podem nem desfrutar. Porque não pode estar em lugar público, não pode andar, porque tem inimigos por todo canto. Não tem felicidade, não tem alegria. Essa é a grande verdade. Aleluia. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo o que está à conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Essencial para o homem é obedecer aos mandamentos de Deus e ter paz na sua vida. É verdade. É precioso. Tranquilidade na sua vida. É precioso todos os dias ter essa comunhão com Cristo. Veja o que diz Jeremias capítulo 10, versículo 7. Quem não te temerá, ó rei das nações, esse temor te é devido entre todos os sábios das nações. E entre todos os seus reinos não há absolutamente ninguém comparável a Deus. Ninguém comparável a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quem não vai temer a Deus? Essa palavra está dizendo assim, qual é o rei? Qual é a rainha que não te teme? Aleluia. E realmente teve. Muitos reis e rainhas não temeram, né? Saddam Hussein não temia a Deus. Olha como ele morreu. Enforcado no seu próprio país. Muammar Gaddafi não temia a Deus. Olha como ele morreu. Linchado pelo seu próprio povo, no meio do seu povo. Adolfo Hitler não temia a Deus. Olha como ele morreu. Suícidou, tirou sua vida e a vida da sua esposa. Amém. Benito Mussolini não temia a Deus. Olha como é que ele morreu. Foi enforcado pelo seu próprio povo. Aleluia. É verdade? Nero, imperador romano, não temia a Deus. Olha como ele morreu. Praticou suicídio. E por aí vai. E quando você vê os reis de Israel, que diz assim, e esse rei fez o que não era agradável a Deus, porque ele não temia a Deus. Mas como foi que morreram esses reis? É só olhar a história. Você não precisa ter nenhuma dúvida. Olha a história, que você vai ver a história de quem não temia a Deus, como foi que morreram. Por exemplo, o profeta Jeremias, profetizou em seis reinados. Todos esses reis caíram porque Deus derrubou. E o último deles, o rei Zedequias, além de cair, foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia e teve seus filhos mortos diante dos seus olhos. E depois seus olhos furados com ferro quente, ainda foi preso para a Babilônia e morreu nos calabouços babilônicos. Por que? Porque não temia a Deus. Veja Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera a ele estivesse sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para a céu. Você vê Deus dizendo assim, se eles tivessem temor a mim, iria bem. Tudo iria bem para eles e para os seus descendentes, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. É Deus falando, irmãos. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão a tua presença e te adorarão. Aleluia. Pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Manifesto. Aleluia. Diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará. Aleluia. Reis, rainhas, todos se dobrarão diante de Jesus Cristo. Todos. Deteria o nome no capítulo 8, versículo 6. Obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Você veja, meus irmãos, que quem obedece a Deus não paga um preço tão alto nessa vida. Mas quem não obedece? Quem não obedece paga um preço altíssimo. É ou não é? Preste atenção. Comece a observar as pessoas que não obedecem a Deus. As pessoas que vivem no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo dos vícios. Olha o preço que esse povo paga. No mundo da prostituição, no mundo das enrolações, no mundo das falcatruas. Olha como é que vive esse povo. Além de levar uma vida inquieta, ainda passa pelo crivo da palavra de Deus que diz que o ímpio tem vida curta. Quer dizer, vivem pouco e vivem mal. Verdade. Segundo a crônicas, capítulo 19, versículos 6 e 7. Dizendo-lhes, considere atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que deram veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado. Pois o Senhor, o nosso Deus, não tolerar nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. A palavra está dizendo que Deus é justo. Ele não quer injustiça, Ele não quer suborno, Ele não quer parcialidade. Ele é soberano e justo juiz. Então não há nada que você possa fazer para Deus mudar. Deus não muda, Deus é incorruptível. Por isso que quem anda com Deus tem vida abençoada. Eclesiastes 5, 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A palavra está dizendo assim, olha, em meio a tantos sonhos absurdos. O que é sonhos absurdos? Ganhar dinheiro fácil. Nós estamos vivendo uma época, amor, que muita gente está buscando fácil. É o joguinho de celular. Facilidade, né? É eles oferecendo 20, 30, 40, 50 reais para você jogar, se viciar e gastar tudo que tem. Olha o que é que acontece. Por não ter temor de Deus, você vê muitas famílias endividadas, cobradores na porta, agiotas na porta, devendo o que tem e o que não tem, por causa de joguinho. Por quê? Porque não teme a Deus. Quem teme a Deus não entra em jogo de azar. Quem teme a Deus não cai nas ciladas do diabo, fazendo coisas inúteis. Olha o que é que está dizendo. Preste atenção. Eclesiastes 5, 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Que sonhos absurdos é esse? Tem gente que está jogando, achando que vai ficar rico. E conversas inúteis. Toma o dinheiro para você jogar. Vai lá, você vai ganhar. As pessoas estão vivendo essas ilusões que o diabo lhe oferece, sem ter temor de Deus e pagando um alto preço por isso. Nós precisamos abrir os olhos. Nós estamos numa época de muitos enganos. Esse bichinho aqui, olha o celular, trouxe o inferno para dentro de casa. Isso aqui é ferramenta de Deus para quem quer Deus. É o mundo. Aqui está o mundo. Você tem Deus, mas você também tem o diabo aqui. Você tem o poder de escolher se você quer andar no caminho do Senhor ou quer andar fora da presença dEle. Veja Jó, capítulo 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meus servos Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você vê que Jó chamou a atenção de Deus. Que Deus disse, você viu ele? Ele é irrepreensível. Ele evita o mal porque teme a mim. Aleluia. E as pessoas que evitam o mal por temer a Deus estão livres de tanta coisa. Olha o que Jesus falou em Mateus 10, 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Jesus está dizendo assim, cuidado com aqueles que te ilude, leva você para a carnalidade e mata a sua alma. Por quê? Porque tirou você da presença de Deus. Tem que ter cuidado, porque nós recebemos um presente maravilhoso que foi Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e nós temos que ter cuidado e preservar isso. porque o reino de Deus está aí para nós. Deus está nos oferecendo a Nova Jerusalém uma morada eterna onde não vai haver prantos, não vai haver lágrimas, onde não vai haver doença, onde não vai haver morte. Mas os que não atentarem para ter temor de Deus não desfrutarão disto. Veja Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumido. Nosso Deus é fogo consumido. Aleluia. Portanto, você está recebendo o reino de Deus porque Jesus veio para implantar o reino de Deus. Não despreze. Não troque o que Deus tem por você, para você, para a sua família, pelas ilusões da vida. Uma mulher perguntou para mim, pastor, joga esse joguinho de celular, é pecado? Eu disse, é. É pecado. Porque o diabo desperta no coração dos que entram por ele a ganância, o dinheiro fácil. E Deus não dá dinheiro fácil a ninguém não. Deus diz, com o suor do teu rosto ganharás o pão de cada dia. A pessoa vai na ganância e entra no jogo de azar e fica pobre. Tem pessoas que estão endividadas. Tem mães de família, mães, mulheres, sem falar nos homens, mulheres, que estão tirando o pão da boca dos filhos, amor, para jogar essa porquera. Por quê? Porque não tem temor de Deus. Veja 2 Coríntios 7,1. Amados, visto que temos essas promessas, purifique-nos de tudo que o contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aí, a palavra. Aleluia. Amados, visto que nós temos promessas, quais são as promessas? De salvação, de vida plena, de vida eterna, ao lado de Jesus, da Nova Jerusalém, purifique-nos. Aleluia. Purificar o quê? Deixar o que é ruim contamina para viver o que é santo. Purifique-nos de tudo que contamina o corpo. O que é que contamina o corpo? É bebida, é droga, é sexo ilícito, é aquilo que entra pela sua boca, é a pessoa que fuma drogas, a pessoa que contamina o corpo e o espírito. O que contamina o espírito? A mentira, o pecado, a lascivia, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Hoje a gente não tem mais como dizer que não sabia. É verdade. Não tem mais. Como é que você escuta uma pregação dessa na oração da manhã e você vai dizer para Deus, não, Senhor, eu não sabia. Não adianta. Ele não vai acreditar que você não sabia. Por quê? Porque você ouviu. Lembra da parábola de Jesus Cristo falando para o rico que desprezou ajudar Lázaro? Que Lázaro foi para o seio de Abraão, foi salvo e o rico foi para o inferno? Quando o rico estava no inferno viu Lázaro lá no seio de Abraão ele disse Pai Abraão manda Lázaro molhar o dedo na água e botar aqui na minha língua que eu estou morrendo de sede porque ele estava no fogo do inferno. E Abraão disse não nem nós podemos ir aí nem vocês aqui entre nós existe um grande abismo e o rico disse então manda avisar meus parentes lá na terra para que eles não venham para cá para onde eu estou qual foi a resposta de Abraão lá na terra ele tem os profetas que estão pregando ensinando a palavra eles que escutem olha nós aqui pregando olha quantas milhares de pessoas pregando a verdade para abrir os olhos do povo exatamente para que não vá para o inferno que Deus nos ajude que Deus nos ajude que Deus tenha misericórdia de nós que Deus nos ajude a permanecermos firmes nas promessas dele igreja ore comigo e com a pastora Jó Sanete orando e dizendo pai no nome de Jesus pai nós queremos clamar pelas famílias pai pelas famílias de todas as pessoas que estão aqui conosco orando porque Deus nós sabemos que existem muitas pessoas que estão aqui orando comigo e com a pastora Jó Sanete Deus pensando assim Deus e a minha família Deus e meus filhos mulheres dizendo e meu esposo esposos dizendo e minha esposa filhos dizendo e meus pais ah Deus 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 todos nós estamos debaixo de uma palavra da tua palavra que disse Deus creio no Senhor Jesus e será salvo ti e tua casa oh Deus consola o coração dos que estão vivendo Deus esses dias esses dias maus esses dias Deus de enchentes de terremotos de tsunamis de guerras de pestes de pandemias onde o Senhor Jesus Cristo disse que seria o princípio das dores e nós já estamos vendo tudo acontecendo o que Jesus disse que aconteceria no final dos tempos pai consola o coração da mãe do pai toca o coração dos filhos toca o coração daqueles que estão no mundo do pecado abre os olhos tira as ilusões da vida Deus porque pai tu sabes que hoje os que não tem temor a ti estão vivendo como nos dias de Noé quando a arca era construída e eles zombavam como o zombo dos crentes e oios das igrejas zombavam pai e quando o dilúvio começou só havia ranger de dentes gritos pedindo salvação e já não era mais possível pai Deus fortalece a vida dos teus homens das mulheres que pregam a sua palavra dos homens que pregam a sua palavra de pessoas que estão ensinando o teu evangelho fortalece Deus usa poderosamente o teu povo que está reservado por ti para fazer a tua obra para trazer salvação a toda a terra abençoa as igrejas os pastores os obreiros abençoa teus filhos e filhas que são ovelhinhas do teu rebanho para que enfrente toda esta luta com coragem com fé com esperança e com a certeza Deus que a recompensa o galardão será muito grande meu pai sim meu pai será muito grande abençoa meu Deus a todos no nome santo de Jesus Cristo no poder santo do teu filho amado abençoa Deus nossas moderadoras moderadores abençoa nossas ovelhinhas de perto e à distância abençoa Deus os dizimistas os ofertantes teus filhos e filhas que sustentam esta obra pregando a tua verdade para os quatro cantos da terra são eles que nos sustentam para fazer esta obra e eu peço a tua recompensa o milagre da multiplicação atende as orações dos que tem votos e propósitos com esta obra abençoa todos que nos ajuda a fazer a tua vontade a pregar a tua verdade a toda alma vivente em toda a terra aleluia obrigado Senhor porque grande maravilhoso eterno e poderoso é o teu santo nome e nós agradecemos no nome de Jesus Cristo amém no nome de Jesus abençoa todos todos que nos ajudem que tem votos e propósitos todos que desejam abençoar esta obra é o que pedimos no nome de Jesus amém no nome de Jesus Cristo teu filho amado no nome de Jesus amém nosso coraçãozinho cheio de amor cheio de amor por Jesus e por vocês ó beijo inscreva-se aqui no canal não deixe de se inscrever não inscreva-se e compartilhe esta mensagem mande para pelo menos 10 pessoas e arranje inscritos para o canal ajude a fazer a obra de Deus fique na paz Deus abençoe beijo no coração eu não sei quantas pessoas chegaram aqui pedindo a Deus Senhor eu estou precisando de algo novo e o Senhor diz eu vou derramar algo tão tremendo hoje sobre a tua vida a um orvalho de Deus para te consolar uma chuva do céu para te regar momentos como esse são preparados para ativar você para você viver tudo o que Deus chamou você para viver seja o que Deus chamou você para ser na instrumentalidade que Deus lhe deu Deus vai levantar mulheres imagine um lugar onde a esperança renasce e a transformação é possível esse lugar é a casa do pai uma obra nascida do profundo amor de Deus impulsionada pela fé inabalável da igreja pão da vida e pelas mãos generosas de irmãos e irmãs em Cristo iniciada pelo coração visionário do pastor Chico Chagas e da pastora Jossanete a casa do pai é mais do que uma obra social é um refúgio para aqueles que precisam de uma nova chance na vida Deus colocou esse projeto no nosso coração com a finalidade de tirar moradores das ruas e levar para este lugar hoje nós já temos uma construção de 4.800 metros construídos ao final quando termina a ala feminina nós vamos ter aproximadamente mais de 10.000 metros construídos concursos profissionalizantes restaurante hoje já pronto para alimentar 70 pessoas instalações para dormir para higiene pessoal para 60 pessoas nós temos 46 banheiros na casa do pai quadra de esporte piscina semiolímpica tudo isso para oferecer eles um ambiente maravilhoso além de tudo isso Deus já nos deu um micro ônibus para levar eles para a praia para a fazenda do pai onde também é feito ali um grande trabalho que será um futuro projeto também para a restauração de vidas na casa do pai são produzidos 1.200 litros de leite por semana e são doados para as comunidades próximas às igrejas as pão da vida tudo isso com o seu liso com a sua oferta muito obrigado que Deus te abençoe que Deus multiplique que Deus encha a sua vida de paz de saúde e de felicidade um espaço dedicado a irmãos que enfrentam a dura realidade das ruas e a batalha contra a dependência química é um lugar onde a restauração e o resgate se encontram com o amor incondicional de Deus cada tijolo colocado e cada detalhe finalizado é um testemunho da fé e do compromisso de uma comunidade unida pelo desejo de fazer a diferença graças às doações e ofertas de todos que acreditam nesse projeto a Casa do Pai está se aproximando da sua conclusão mas ainda há um caminho a percorrer e muitas vidas a transformar convidamos você a fazer parte dessa história sua contribuição pode ser a chave para abrir as portas da Casa do Pai proporcionando lugar seguro e acolhedor para aqueles que mais precisam sua oferta ajudará a finalizar as obras e a garantir que esse projeto abençoado continue a cumprir o seu propósito juntos podemos transformar vidas e mostrar que a esperança e a recuperação são possíveis a Casa do Pai é um sonho realizado um testemunho do amor de Deus e um farol de esperança para muitos Casa do Pai um refúgio de amor um novo começo para muitos seja parte dessa transformação em Mossoró uma igreja evangélica chamada Pão da Vida está lançando um projeto social voltado para pessoas em situação de rua o desafio é acolher e oferecer uma nova oportunidade de vida de acordo com o programa consultório na rua em Mossoró mais de 200 pessoas vivem em situação de completa vulnerabilidade gente como o Magnete para que o endereço é a própria rua eu morrer 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 graças a Deus o auxílio que eu recebo eu pago o meu cantinho mas esse homem maravilhoso é um pai e eu preciso muito dessa alimentação você faz diferença muita 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 a situação a situação de Magneide está prestes a mudar ou melhor essa história já começou a ser transformada isso porque a iniciativa da igreja Pão da Vida abraçou o desafio de oferecer à população de rua a chance de um recomeço estamos na casa recém-inaugurada construída para abrigar grupos que por alguma razão passaram a viver nas ruas toda a vida que eu vejo uma pessoa na rua sem rumo eles andando assim aquilo me dói o coração eu comecei já na época do Fusquinho do Amor das mensagens pegar um dinheirinho fazer uma comidinha levar para eles isso praticamente diariamente pouquinho mas ia levando e às vezes ficava triste porque o que a gente levava era muito pouco então surgiu a ideia de criar a casa do pai um espaço que pudesse abrigar uma grande quantidade aqui a gente pode abrigar 60 moradores de rua então a partir daí surgiu a ideia e aí veio o tempo da igreja nós criamos o Ministério Pão da Vida e quando eu comecei a chamar os irmãos para fazer isso comigo eles vestiram a camisa se entusiasmaram você vê que tem muitos voluntários aqui a obra cresceu de um tanto que a gente construiu aqui já estamos construindo aqui do lado a ala feminina e já vamos começar o abrigo dos idosos para morador de rua aos poucos eles vão chegando e ocupando espaço com esperança de vida e uma decisão João Gabriel de 20 anos foi o primeiro a chegar e ser acolhido o meu foco primeiramente é minha recuperação porque eu estou abandonando uma vida que não tem futuro que é uma vida de drogadição e o meu foco primeiramente é se recuperar cuidar de mim mesmo e dar orgulho para minha mãe e para minha família que é o meu sonho dar orgulho para minha família e aí você acredita que aqui tem toda a estrutura que você precisa? tem sim principalmente o Espírito Santo de Deus principalmente e aqui os irmãos são a bênção tem união eles a pessoa se sente em casa se sente em casa é bem recebido e tudo isso tudo isso não toda essa maravilha quem faz é Deus o espaço está preparado para receber mais pessoas aqui a ideia é oferecer a formação de um tripé em que mente corpo e espírito possam receber atenção de Fortaleza no Ceará o pastor Gilberto que já vive uma experiência de doação semelhante agora dedica tempo para somar forças ao projeto eu tenho já 16 anos de experiência com esse projeto aqui lá em Fortaleza sou fruto de um projeto como esse sou um ex-dependente químico que veio no processo contínuo de restauração para a glória de Deus e hoje eu faço pelos outros o que um dia fizeram por mim lá atrás voluntários entregam trabalho tempo e amor a missão é atender bem de braços abertos em janeiro do ano passado em 2023 o pastor já tinha essa obra há muitos anos ele comprava as quentinhas em um certo restaurante só que quando a cozinha aqui da casa do pai ficou pronta ele fez um convite eu lembro lembro demais que a igreja estava lotada tinha no mínimo umas 400 pessoas e ele foi no altar e fez um convite convidando quem sentisse o desejo no coração de ajudar na obra para fazer o almoço dos moradores de rua e eu lembro que na mesma hora Deus chocou no meu coração e disse é você o domingo é dia de reunir a família e aqui não poderia ser diferente comida farta destino as ruas de Mossoró pessoas serão alimentadas antes da entrega oração eles olham juntos na mesma direção em busca de servir acompanhamos o momento exato em que pessoas em situação de rua aguardavam pelo almoço do dia o senhor já sabe que todo domingo tem um alimento tem muita gracia desejo ver esse hoje vontade de chorar faz a diferença para o senhor não pode mais tem uma comidinha do dia é comidinha do dia que eu não tenho todos empregados toda a comida preparada lá na casa quando chega até aqui é entregue as pessoas em situação de rua consegue alimentar o corpo e o gesto ofertado pelos voluntários consegue também alimentar o espírito de quem vive em situação de rua para quem faz parte da equipe uma mensagem prevalece é muito importante a gente contribuir ajudar para tentar tirar eles da rua e alimentar eles que a fome é muito ruim você está na rua você está abandonado com fome e precisando da gente da ajuda do apoio da gente isso é muito importante até pela recuperação deles a intenção do grupo é ampliar o atendimento ofertar moradia alimentação e olhar nos olhos dessas pessoas é mostrar que é possível escrever contar e viver uma nova história com o passar do tempo a gente vai trazendo eles para cá porque você sabe que o morador de rua você escreveu sobre isso eles são muito instáveis né então a gente vai trazer eles para cá trabalhar a mente deles o futuro aqui nós temos galpões panificadoras marcenarias mecânica aí tem que estar lá no torno mecânico a gente ensinar profissões a eles porque não adianta nada ele vir para cá passar um ano que é o tempo de tratamento 12 meses depois jogar ele na rua de novo a gente quer deixar ele na rua com uma profissão voltando à sociedade não mais com a mão estendida para mendigar o pão mas para oferecer seus serviços que os seus recumprisse poderosamente a todos que estão envolvidos nesta rua a gente que o melhor asusse asusse